Refúgio Diário O Livro de Abacuque Capítulo 2 – A Resposta de Deus a Abacuque Introdução No segundo capítulo, Deus responde às perguntas e preocupações de Abacuque, revelando seus planos e propósitos soberanos. Ele instrui Abacuque a escrever uma visão clara e a aguardar sua realização, garantindo que seus desígnios se cumprirão no tempo determinado. Resumo do capítulo Deus começa sua resposta a Abacuque, instruindo-o a escrever claramente a visão que receberá, tornando-a acessível para todos. Ele assegura a Abacuque que seus planos não falharão e que tudo ocorrerá no tempo designado, mesmo que possa parecer demorar. Ao longo de sua resposta, Deus detalha as consequências da arrogância e da iniquidade, destacando que os ímpios serão punidos e os justos serão recompensados. Ele enfatiza a importância da fé e da confiança em seus planos, mesmo quando as circunstâncias parecem desanimadoras. Deus conclui sua resposta garantindo que a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus e que ele triunfará sobre todas as nações e povos. Ele encoraja Abacuque a permanecer firme em sua promessa e a confiar em seu julgamento justo. Conclusão do capítulo O segundo capítulo de Abacuque revela a resposta soberana de Deus às preocupações do profeta. Ele assegura a Abacuque que seus planos serão realizados no tempo apropriado e que ele é justo em suas ações. Esta resposta fortalece a fé e a confiança de Abacuque, incentivando-o a guardar com paciência e perseverança pelo cumprimento das promessas divinas. Abacuque O segundo capítulo O segundo capítulo Tuve São um Abacuque Festa Teste Mu E E O que é isso?